E aqui no Nocaz e Esbalada, Pesta do Farol Eu estou enxergando o Rodrigo Dantas de longe, ele está com o serinho que está livre E o programa Circulação mais uma vez aqui no projeto Nocazá, Esbalada Com o DJ Rodrigo Dantas, que agora está livre Hoje, a peça do Farol Quando as pessoas entram que hoje a molecada recebe 3 tipos de adesivos, quais são eles? Estou livre Vou pensar no seu caso E nem pensar Nem pensar É, tem que respeitar, o adesivo tem que respeitar É, por isso que a gente fez hoje, Pesta do Farol, mais uma novidade Casa cheia, show de bola E daqui pra frente o projeto Nocazá, Esbalada, aqui na Glass E isso é pra valer, as próximas edições vai ser aqui Próximas edições, até então, firmada uma parceria com a Glass É uma casa hoje, na verdade, conceituada Uma das melhores casas do Auto GT e também São Paulo E nada melhor do que uma entidade de parceria com uma equipe tão maravilhosa que nem essa Agora sim, o programa Circulação sempre presente no projeto Nocazá, Esbalada Verdade ou mentira? Verdade, gente Vou pedir pra colocar ali, se você falar que é um compromisso, vai carimbar um compromisso A próxima edição do projeto Nocazá, Esbalada Nós vamos estar aqui Só que, o projeto faz tempo, você não criou até hoje um funk de circulação Eu vejo que tem um monte de MC aí na festa Já trouxemos quase que todos os MCs da capital pra cá Não, mas pega um da região mesmo Criar o funk de circulação Compromisso? Compromisso, vou criar Bota aí Compromisso Fizemos o do Nocazá, a galera gostou Tá estourado já, agora me comprometo Já aqui, falando pra todo mundo que vou criar o do Circulação Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel Vou te levar pro céu Já que os opostos se atraem Eu quero ver esses adesivos aí, tá livre? Ah, quem sabe, quem sabe Você é formiguinha? Não, eu sou MC Juninho, da VL MC? MC Então canta uma música Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Eu vou embora que eu tô com medo Olha esse top aí, hein, ó Tá livre? Que bom Mamãe e papai vai saber que vocês estão livres Olha aqui, derrapou toda Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego Esse adesivo aí, quem sabe? É De repente rola então um beijo na boca De repente Ah, não posso, não posso É menor de idade Por que é que essas meninas não tem adesivo? Ah, a gente não quis É piriquete Ela tá se achando, ela subia na cadeira Com essa amigotinha Ia cabrando, racabrando E balançando uma bundinha Ela subia na cadeira Tem adesivo, tá livre, tá namorando? Não, nós estamos todas enroladas É, não tem Olha as meninas, tá com as roupinhas iguais Pais? Esse é o uniforme da escola? Por favor, moça Esse é... quem sabe? Quem sabe? Eu nem vejo, vai depender, né? Isso é tipo de piriquete Você tá namorando ou tá soltando? Tô enrolada, viu? Mas como eu tô enrolada, quem sabe, né? Ei, Maquidinha Claro, o que eu falei é que ele é Nextel E pega alguma menina com esse óculos feio Ah, mas pega, Juliette, as meninas com algum fã Tem até o Nextel, ó, Nextel Nextel! A chama, você é o Nextel Você é o Nextel? Sou o Nextel, então Maquid não Deixa eu pegar aquele aqui pro chameu Nextel, ó, que Nextel Pega! Já dei fuzibardo pra vocês! Onde chega incomoda Rasgolvinha apaga o pau Vai postar lá no Youtube na Globo